Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Europa Universalis 4 Jogando com vocês essa maravilhosa campanha de Suécia, um leão, um verdadeiro leão do norte aqui Let's go, né? Eu tenho alguns planos mirabolantes aqui pra essa... me lembrou mirabolis agora, enfim, mirabolis Nós temos uns planos mirabolantes aqui pra essa campanha e eu tava dando uma olhada, galera E existe uma oportunidade aqui, tá? Eu percebi isso entre um episódio e outro O que que acontece, galera? Um dos melhores trade nodes do jogo, tá? Um dos melhores É o trade node de Lubeck Waka, por que você tá falando isso? Cara, é o seguinte De cara aqui, só compara a quantidade de dinheiro que tem no trade node de Lubeck Comparado com a quantidade de dinheiro que tem nos demais trade nodes Mesmo que o Constantinoplo, ó, 5.6 do Cato Talvez aqui só o de Veneza e o de Genoa estão batendo e o do canal inglês, né? Claro Veneza, Genoa e o canal inglês são melhores do que Lubeck Lubeck é melhor do que todos os outros, tá vendo, galera? No geral Então, me interessa esse trade node aqui, me interessa fazer parte dele Mover o meu trade node, o main trade node de Baltic Sea pra cá, seria maravilhoso Principalmente se eu conseguisse controlar melhor o trade power daqui Mas, como que isso me surgiu? Seguinte Lubeck, se eu declarasse guerra nele direto Não que eu consiga fazer isso agora, mas eu quero mostrar isso pra vocês Se eu declarar guerra nele direto, o que que acontece? A Áustria vem junto, porque a Áustria vem defender Lubeck, certo? Agora, galera, o que que acontece? Lubeck, ele tem uma trade league E a gente pega ele por aí Ele protege Riga, ele protege Strasbourg, ele protege Bremen Ele protege Hamburgo, ele protege Cleves, certo? Tem várias dessas nações aqui, que são dentro do HRE Que eu teria o mesmo problema de declarar guerra nela E a Áustria vem defender, certo? Contudo, contudo, Riga faz parte do trade node Lubeck Não sei porquê, mas Riga faz parte do trade node Lubeck O que significa que se eu conseguir declarar guerra em Riga, de alguma forma Provavelmente o Lubeck vem defender E eu consigo pegar esse trade node de Lubeck Pegar aquela província lá Que é uma das províncias que mais influenciou no trade node Que é maravilhoso O que que acontece? Eu não consigo justificar a guerra em Riga Contudo, galera, eu consigo declarar a guerra na ordem Livoriana E chamar Riga de Kobelige, né? Tá vendo? Daí não dá pra chamar a Áustria A Áustria não, perdão Lubeck, que seria loucura Seria uma guerra mais ou menos nessa estrutura aqui, certo? Tudo que nós temos que fazer é basicamente esperar Nosso tratado de paz acabar Março de 76 Então tem que ficar muito ligado nisso, tá galera? Muito ligado nisso Vamos continuar nossa campanha aqui Deixa eu ver como é que tá aqui Deixa eu te consolidar se não precisa Aqui também não A gente continua fazendo as demais seeds aqui, né? Isso aqui é um forte? Isso é um forte? Ah, um forte sendo pego pra você Ah, e você tá vindo pra cá? Ah, e... Ok, ok Então vocês iam desce pra cá já Vamos deixar... Deixar duas unidades aí, por garantia A gente já vai descendo A gente tá bloqueando essa área Não me lembro exatamente porquê Eu deveria me bloquear essa área aqui Pra bloquear esse ponto aqui Pra essa seed acontecer mais rápido Essa seed aqui vai demorar demais Vamos pra lá bloquear Certo? Ah, legal Então isso aqui já vai ser uma batalha Aqui são três navios pesados E aqui é mar aberto, né? Essa batalha aqui não é uma boa batalha pra gente, não E eu já travei a movimentação Ei Não, aqui não é mar aberto? Aqui não é considerado mar aberto? Uau Tá bom então, né? Não é, não é A gente vai fazer um belo estrago aqui nos navios Eu perdi um navio Aparentemente eu perdi um navio Deixa eu ver Não Meus amigos perderam o navio Mas eu ganhei um navio de comércio aqui Ok, ok, ok Ah, e agora Eu quero bloquear Aqui eu bloqueio aqui? Não, o porto tá do outro lado Tá vendo? Então eu vou fazer isso Deixa eu dar a tática aí pra galera Deixa as coisas acontecerem Pronto, ok Vocês vão pra cá Ah, e galera Eu estou pensando seriamente Que talvez a gente devesse marchar aqui até a França, tá? Ah, como eu já disse Essa guerra aqui Provavelmente a França vai ganhar Ah, como de forma Não, tiramos Tiramos a Dinamarca da guerra Hum Pera aí Pera aí Tiramos a Dinamarca da guerra E ganhamos alguma coisa E ganhamos alguma coisa Atalho de paz Burgundi sofre 0 de Agressivo Expansion Burgundi e seus aliados Ganharam 4.7 de prestígio Suécia ganhou 1.8 Dinamarca perdeu 4.7 Burgundi ganhou 5 de Power Projection A Suécia ganhou 5 de Power Projection Cara, foi só isso? Pô Você não me deu província nenhuma? Ficou tudo por isso mesmo? Não, você me deu Poxa Essas províncias aqui Por exemplo Eu ganhei agora Por que não tá escrito aqui? Ah, tá aqui ó Eu tô cego, galera Meu Deus Cede Haaland Pra gente Cede Barslan E pagou Esses Ducatos aqui Então tá ok, né? Infelizmente eu não ganhei Essa província aqui Mas tá bom Tá bom A gente ganhou alguma coisa Perdemos alguma coisa Isso aí Maravilhoso Salvo engano Isso já me faz aumentar A quantidade de favores Ou não Talvez aumentou Em relação a mim, né? A quantidade de favores I don't know O problema é que agora também Não, eu ainda atravesso Aqui, né? Ok Tá, deixa essa galera Vim aqui Eu tenho que fazer core Nessas coisas agora também Que eu não gostaria Não queria gastar pontos Nisso aqui Ó, porcaria Vou clicar aqui Ah Não quero gastar esses pontos Mas, porra São todas as províncias Minhas aqui Então Não tem muito Que a gente possa fazer E eu poderia também Abraçar a nova instituição Aqui Faz sentido Pra gente abraçar A instituição? Não necessariamente Não necessariamente A gente já tá bem atrás Tecnologicamente falando Eu posso Melhorar você? Não Você é da cultura Errada Yay Por que esse cara aqui É prateado? Porque é mulher? Por que ele é prateado? Tressor I don't know Olha só Esse aqui é dourado Esse aqui é prateado Por que? Esse aqui é finnish Esse aqui é swedish Então esse cara aqui Eu conseguiria Colocar nível 2 Mas Tá A gente tá fazendo 14 ducats O que é Muita coisa Eu realmente Quero um cara Nível 2 Não dá pra Manter aquele cara ali O que eu vou fazer? Eu vou pegar Esse cara Do stab up Eu vou Demitir esse cara E esperar O cara Correto Aparecer Certo? E a gente vai Colocar ele Nível 2 Basicamente isso Aqui são Fortes Quero eu manter Esse forte Vou pensar sobre isso Não é uma ideia Esse forte Ele protege Toda essa região Esse forte Ele protege Essa região Então Isso Exato Certo? A região aqui Tá protegida Não Mas eu protege Aqui Esse forte Aqui é horrível Agora parando Pra olhar melhor Um forte Aqui seria melhor Ou aqui Exato Um forte Aqui seria excelente Um forte Aqui também seria bom Eu protegeria Tudo isso aqui Mas ok Bora Tá A Spire Network Na Dinamarca Pode parar Na verdade Eu posso Aproveitar E Construir Clans Melhor Construir Clans Aqui Não que sejam Os melhores Clans Mas simplesmente Estou construindo Expomando Clans Aqui em algum lugar Uma coisa que eu gostaria É de construir Um Clans Em você Um Spire Network Em você E eu preciso E eu preciso ir Ajudar A Burgundy Desse outro lado De alguma forma Os meus soldados Estão descendo Deixa eles descerem Vou tentar ajudar Esses caras estão sofrendo Atrito E aí Vem pra cá por favor Thank you very much Quantos navios Acima eu estou? Muito Tô pagando 1.49 do cato Por mês Por conta disso Veio o cara De production Eficience E national Manpower Modifier Tudo uma porcaria E tudo custa caro Tá vendo? São caras nível 2 É É pra ter Voltado Esses caras já Pro-mails De milão Vamos ver se faz sentido Esse cara aqui Com 29 anos Esse cara com 25 Faz sentido, né? Pode ser que a gente Erre de milão Agora Eis a questão Será que vale a pena? A gente é aliado de milão ainda? De fato é Ele tá mandando aliança O Royal Marriage Pra mim Meu cara tem quantos anos? 45 Talvez seja melhor Eu enviar o Royal Marriage Pra ele Talvez Deixa eu chamar Esse cara De Brandenburg De volta Deixa eu Mandar o Royal Marriage Perfeito Porque assim o Royal Marriage Acaba mais cedo, galera O Royal Marriage Acaba quando O exército morre Tá? Quando o rei morre Perdão Quando o rei que enviou O Royal Marriage Morre Melhor dizendo Ok? Ah Deixa eu começar Aqui agora Ah Da Cadê? Carry Favors Ah Inclusive aqui já Apareceu um herdeiro Então o Burgund Não tem chance Ah Você nunca teve Na verdade Eu deveria Eu deveria estar fazendo Favores com A Escócia Por exemplo Eu deveria estar fazendo Favores com a Escócia Não com você Ah Eu preciso dos dois Na real Então Enfim Deixei Vai acumulando Favores aí Por favor Ok Eventualmente a França Vai ter que vir Bater na minha porta Não acho que ela vai conseguir Inclusive Aparentemente a França Tá mal de navios Já tem 16 navios Quantos navios São Havships Três navios Da França São Havships A gente tem Três Havships Também Nove Guarda tem um Suécia tem um E Burgund Tem um Cara Nove Guarda tem um Uau Ah O que você quer? Knowledge Sharing E eu vou ter que pagar Né O que você vai fazer? Ah A chance De Chegar Na progressão Tecnológica Vai me dar 10% Ah Eu não vou Querer não França Obrigado Tá Agradeço Sua proposta Mas realmente Não me interessa Eu só tenho isso aqui De exército? Tá zoando Pô Sério Tá Deixa eu colocar Esses caras aqui A Livonian Tá como suporte Ela deveria Tá aqui comigo Não sei o que ela Tá fazendo lá Do outro lado Ver se eu consigo Chegar aqui Não consigo Aqui eu consigo Mas Meu Deus E aqui vai Uau Primeiro lugar Que eu consigo Chegar É aqui E fazendo Toda essa volta Meu Deus Isso aqui Nunca vai acontecer Né Pelo amor de Deus É Eu não sei bem O que fazer Nessa guerra Pra ajudar A Borgodri Eu acho Que eles Simplesmente Vão perder Essa guerra Isso aqui Ainda tá ticando Eles podem ganhar Mais 39% De war score Com essa brincadeira O que é uma porcaria Mas Eles Não dá pra ir lá Bater na porta Da França E simplesmente Espancar ela Não vai rolar Quero eu demitir Esse cara Cara de Production Efficiency Né Vamos pegar ele Na verdade Cara nível 2 Production Efficiency Bem decente A gente ainda Tá positivo Mesmo estando Tão acima do limite Eu dele até Escogos aqui Ok Por enquanto É isso Galera Tô dando uma olhada Aqui Se existe alguma Forma Da gente Surpreender A França Aqui E também Não ficar Tão exposto Assim Eu Acho Que eu achei Um jeito Eu tô em dúvida Eu vou Eu vou esperar Pra ver O que que Borgodri Vai fazer Primeiro Se Borgodri For Em direção As terras dele Daí Eu vou Fazer Alguma coisa Mas caso Contrário Eu acho Que não Rola Isso aqui Foi Deveras Interessante Isso aqui É pra ser Stack Wipe Não vai ser Por muito pouco Tá Eu perco 50 pontos Administrativos E ganho Um cara Com Debron Reputation Nível 2 Mais barato E tudo mais Ou Aldolf Johan Vai se tornar Danish O Strength Claim Vai Diminuindo Em 25 E Todas as Províncias Com Dênis Vai Ter Menos 3 De Unrest Por Coisa Adolf É Você Vai Diminuir Em 25 O Seu Strength Of Air Essa Diminuição É Ruim Perder 50 Pontos Administrativos É Terrível Vai Simples Vai Menos Menos Unrest Também É Bem Decente Menos 3 Unrest É Maravilhoso E E Fora Vai Vai Um Cara Tá Let's Go É Isso Ok Pronto Perde um Porquinho Do Strength Clain Aí Ele Está Com Strong Clain Acima De 50 Ainda É Strong Clain Vamos Ver Que Eles Vão Fazer Ok Deu Stack Wipe Lá Na Galera Nossa Perdeu Muito Exército Tá Deletando Exército Deles Ou Engano Meu Não Ele Realmente Tá Deletando Exército Ele Não Sabe O que Tá Fazendo Ok Meu Cara Morreu Cruz Se Juntou Porcaria Péssimo Momento Pra Isso Acontecer Narc Narc Colocar Exército Lá A gente Clica Ali Oh Crap Oh No Legal Air Será que A gente Vai Conseguir Fazer Royal Marriages Agora Nessa Altura Do Campeonato Deixa Mais Cara De Volta Sei Lá Galera Na Verdade Consegue Ok Royal Marriages Perfeito Ok Primeiro Aqui Segundo Aqui Let's Go Precisamos Royal Marriages Bom Herdero De Brandeburgo Sim Why not Só que Seu cara Tem dois Anos Tá bom A gente Pode Tentar Fazer Alguma Coisa Então Escócia E Burgundy Tá Ativo Novamente E Tem Royal Marriages Com Você Também Acabou Certo Bom Aqui Eu não Vou Fazer Questão De Fazer Não Não Faz Sentido Ainda Agora Com Novgorod E A Livonia Novgorod Não Faz Mas Com A Livonia Eu Também Preciso De Royal Marriages Mata Os Pretendentes Let's Go Pretendentes Montes Com Sucesso Aquele Cara Ganhou Alguma Trait Meu General Trait Foi Provear Moral Espírito Não Ele Ganhou Alguma Coisa Não Foi Enfim Whatever Nós Temos 11 Caia De Coisa Ainda E Estou Perdendo Dinheiro Agora Monopólio Livestock Pode Continuar Isso Aqui É Swedish Whatever Estamos Perdendo Dinheiro Isso Não Me Agrada Quero Muito Entender Por que Nós Estamos Perdendo Dinheiro Esse Cara Aqui Ele Faz Zero Pontos Diplomáticos Ainda Eu Perco Um Por Coisa Por Turno Por Caria Tudo Bem Pontos Diplomáticos Aparentemente Pode Ser Um Problem Para A Gente Tá Essa É Questão Vamos Lá Atrapalhar A França Ou Não A Resposta É Why Not Certo Posso Perder Um Pouquinho Mais Dinheiro Contratar O Cara Da Disciplina Ou Cara Da Moral Nesse Caso Aqui Eu Acho Que O Cara Da Disciplina É E Deixa Eu Primeiramente Pedi Acesso Militar Para Esse Cara Ei Você Você Não Dá Flip Base Mais Você Dá Ultrate Dá Porque Ultrate Não Adianta Tem que ser Gal What The Fuck Gal Ah Que Porcaria Galera Gal Tava Me Dando Acesso Agora Não Tá Mais A não ser Que eu Oferecesse Aliança Para Ele Que Não É O Que Eu Pretendo Fazer Tá Deixa Eu Pensar Aqui De Novo Galera Um Segundo Vai Funcionar Galera Vai Funcionar Tá Bom Vai Funcionar Desse Militar Thank you Esperar Um Pouquinho Esperar Um Mês Ali Para Falar Com Eles De Novo Consegue Andar Para Cá Ah Eu Já Consigo Andar Para Cá Tudo Bem Vamos Por Terra Então Bem Melhor Melhor Do que Ir Por Navios Galera É Isso Quem Tem Três Pontos Diplomáticos E A Nobreza Vai Perder Dez De 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 Poderia Pegar Uma Tech Poderia Seria Só Questão De Pagar Aqui O Nosso A Renascença Acho que Se eu Pagasse A Renascença Eu Consegui Dar Tech Up Só Que Essa Tech Up Ela Não Ajuda Tanto Assim Tem Acesso A Canhões Canhões Sempre Ajuda Mas Cri Está Sendo Espancado Não Ainda Não Mas Exército Da França Está Aqui Isso É Bem Interessante Para Falar A Verdade Oh No Tá Bom Tá Bom A França Fez O Tratado De Paz Ah Eu Estava Indo Para Lá 1 2 3 4 5 6 7 Províncias 8 Províncias Ela Teve Que Ceder 8 Províncias Ela Teve Que Ceder Ok Ok Tudo Tudo Bem Não Tem Problema Não Galera A gente Vai Continuar Amigo De Burgundy E Dessa Vez Vou Mandar Garantia Eu Garanto Burgundy Ninguém Vai Mexer Com Burgundy E É Isso Tá Bom Eu Garanto Burgundy E Ninguém Vai Mexer Com Burgundy Aqui Em Lubeck Nós Já Estamos Fazendo O Que A 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 Você Quanto Dito Eu Tenho Cara Muito Pouco Favor Você Não Faz Nem Sentido Isso Quero Fazer Corp Favors Por Favor Nesse Cara Vai Ser Bem Importante Para A Gente Deixa Corp Favors Perfeito Ok Deixa Isso Para Sempre Agora De Lubeck Volta Plains Feitos Com Sucesso Cores Perdão Esse Cara Que Eu Quero Que Ele Treine E Eu Gostaria De Adicionar Ainda Não Dá Foi Está Falando Ah Você Não Tem Pera A gente Está Um Acima Ah Por Do Acesso Militar Ok De Eu De Deletar Aqui Esse Acesso Militar Concelado Com Sucesso Que É Isso Inflação Por 50 Com Certeza Intimidade Vai Subir Ele Eventualmente Muscovy A Great Power Why How Não Deixou De Ser Né Muscovy Deixou De Ser Great Power Ok Beleza Coisa Que Nós Queremos Fazer É Colocar Mais Um Inimigo Aqui Inclusive A gente Está Com Baixo De Power Projection Pera Nem Áustria Nem Polônia É Uma Boa Vou Ser Muito Sincero Nem Áustria Nem Polônia Bem Ruim Isso Talvez Áustria Mas Mesmo Assim Eu Não 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 Gosto Da Ideia Porque Áustria Ela Não Tem Inimigo Ela Tem Inimigo Com Em Relação A Minha Ela Tem A França De inimigo Então Eventualmente Ela Pode Ser Um Belo Aliado Para mim Eu Não Quero É É Uma Porcaria É Os Únicos Dois Que Dá Mas É Isso A A Vai Seguir Do Que Tá Segue O Baile Quem Mais É Meu Inimigo Dinamarca E Coisa Se Eu Fizer Isso Aqui Insulto Insulto E Fazer Isso Aqui Eu Vou Ganhar O Prestígio Espero Que Sim Aliás Eu Vou Ganhar O Power Projection Espero Que Sim Aparentemente Não Ganhei Nada Embargo A A A Embargou Esses Caras O Ixui Embargo Cara Nunca Acho Nessa Lista Meu Deus É Galera Não Não Fazer Nada Clicar Com o Botão Direito Aqui E Vamos Em Cary Favors E Let's Go Enquanto É O Joguinho Do Cary Favors Aqui Que A 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 Além Disso Seria Interessante Também Fazer Seas Land Aqui De fato Eu consigo Fazer Let's Go Faz Isso Também Oh Crap Eu vendi Um Negócio Sem Querer Galera Completamente Sem Querer Isso Foi Um Misclick Eu Pensei Que Eu Estava Fazendo Sumo Diet Tá Mas Eu Vendi Meus Títulos Aqui Ganhei Grana Completamente Sem Querer Whatever Tá Bom O Problema É Agora Meus Tratado De Paz Vão Demorar Acabar Em 76 Com Você Com A Córda Teutônica Já Acabou Na Real Aliado Da Escócia Da Livonian Or E Magdeburg Escócia Te Defenderia É Bem Interessante Deveria Tá Fazendo Coisa Com Você Você Quer O Que 42 Ducato Sem Troca De Favores Ok Não aceito Eu compro Os Favores Eu compro Os Favores Não 9 Você Não Cara Você É meu Vassalo Pô Aí você Tá Zoando Até que a gente Já vai ver Aquilo ali 10 De prestígio Por que não Vamos perder 10 De prestígio E aqui a gente Vai ganhar 10 De prestígio Tá bom Parece justo Parece justo Eu poderia Construir Algumas Coisas Aqui Na verdade Ainda não Tem Workshop Eu preciso De Tecnologia 6 Mas eu Acho É Quase lugar Nenhum Tá ótimo Bax Em algum Lugar Coisa Aqui em Estocolmo Pronto Tá ótimo Só essas Duas Construções Por enquanto As coisas Acontecerem Tu 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 Tipo Máticas A mais O Cardial Pra Qual Qual Relação Minha Que eu Poderia Dropar O que eu Poderia Dropar De verdade Seria Milão Milão Realmente Não Pior que Tem 65 Favores Não sei Como Não sei Realmente Como A gente Farmou Isso Com Eles Galera Sinceramente Não sei Opa O cara Evoluiu Lá Bom Adoraria Declarar Essa guerra Mas tem Que esperar O tratado De paz Esse tratado Aqui Vai Até 83 Demora Infinito Eu deveria Estar fazendo Coisa Aqui A gente Pode trocar Boa Procacia Centralizada Ou isso Que dá Mais Duas Culturas Procacia Centralizada É melhor Tá Muito Melhor Não Mas É melhor Deixa eu desativar Esforço Aqui Eu tenho Unrest Na real Aqui Tenho Aqui Não Interessante White Aparelha Ah Isso Não é Meu Ah São Subject Rebellion Faction Tá Aqui Eles Tem Que Dar Um Gente Aqui Tem Esses Caras Aqui No No Rogan Whatever Desativar Esforço Pra gente Ganhar Mais Uma Grana Aqui Se bem Que Manter Ele Seria Interessante Pra manter O Arm Tradition Tá Deixa Coisa Se vira Eu Tipo Aquilo Eu Não Vou Cuidar Ele Que Lide Com Aquilo Lá Ah Uma Das Coisas Que Eu Deveria Tá Fazendo Era Protegendo O Comércio Aqui No Onde Pau Si Pau Si Aqui A gente Já Domina Bem Mas Ok Poderia Ser No Balto Si É Na Real Tem Que Ser No Balto Si 6 Comércio Balto Si Pronto Ok Então vai Como é que tá meus limites Bem acima ainda do limite Eu Eu vou deletar Alguns Algumas Galleys 1 2 3 3 Galleys Vamos deletar Perfeito Quanto que baixou 0.59 Metade Praticamente Do Coisa Que a gente tava pagando Legal Beleza 5 Locatos Mensais Me deixa feliz Livonia Quer virar Marcha Não Você não é uma boa Marcha Não rola Yes Finalmente Finalmente Temos Take Riga Maravilha 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 A ordem livoniana Vai vir E eu gostaria Que ela viesse Agora I don't know Eu preciso pensar Nessa guerra Aqui galera Vou encerrar No próximo episódio A gente continua Com a nossa campanha Tá bom Mais pra vocês Comigo Um abraço Do ar Até mais Tchau Tchau